Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a etiqueta de envio e a declaração de conteúdo diretamente da Shopee, sem necessitar de um ERP, através da impressora térmica Elgin L42. Caso você tenha alguma dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. Bom, no painel da Shopee você clica em envio em massa e então em gerar documentos, selecione os pedidos que deseja fazer impressão e então na coluna da direita selecione etiqueta de envio no formato térmica ZPL e declaração de conteúdo. Depois clique em gerar documentos selecionados. Os arquivos são baixados em formato ZIP. Você abre ele, extrai os arquivos, abre o arquivo de declaração de conteúdo que está no formato PDF. Agora é necessário verificar se a sua impressora está configurada para imprimir no formato 100x150. Vai então no Windows, Impressoras, selecione a impressora Elgin, Preferências de impressão e aqui você seleciona o formato 4x6 polegadas, que são aproximadamente 100x150 milímetros. Clique em OK, pode voltar para a etiqueta, CTRL-P, selecione a impressora Elgin e pode clicar em imprimir. Veja que as declarações de conteúdos dos pedidos que você selecionou foram impressas corretamente. Agora para imprimir as etiquetas de envio, você vai precisar do programa Elgin Direct Print. Eu já gravei um vídeo ensinando como instalar esse programa, que é o mesmo vídeo em que ensino a instalar a impressora em si, está aqui no card. Então você deve abrir o programa Elgin Direct Print, clicar em Impressão Manual, selecione o arquivo das etiquetas de envio, clique em Abrir e as etiquetas começaram a ser impressas. Pronto. Veja que as etiquetas de envio, os pedidos que você selecionou, foram impressas corretamente. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Elabel Etiquetas, temos inclusive nesse formato 100x150 milímetros, usado para etiquetas de envio e declaração de conteúdo. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.